Quem assumir os cargos municipais no ano que vem terá um grande desafio econômico. Promover políticas públicas que amenizem a recessão e a crise nacional generalizada. Na entrevista central, a deputada federal e presidenta do PT, Glaise Hoffman, fala da atuação da oposição para garantir a continuidade do auxílio emergencial e amenizar problemas que aprofundaram com a crise. E nossa reportagem mostra que é preciso ficar atento nas propostas para a educação pública na hora de escolher os candidatos. Eu sou Pamela Oliveira e começa agora a Central do Brasil. Agora deu ruim. Foi a mensagem que a ex-assessora fantasma do gabinete de Flávio Bolsonaro, do Republicanos, escreveu ao pai em 2018, quando soube que seu sigilo bancário havia sido quebrado. Esta semana, Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público como líder no esquema de corrupção das rachadinhas. Quem conta mais é Afonso Bezerra. O destino do senador Flávio Bolsonaro agora está nas mãos dos desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cabe a eles a decisão de tornar o parlamentar e mais 15 assessores réus no caso conhecido como rachadinha. A advogada Tânia Oliveira, da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, ABJD, descreve o que pode acontecer com o senador caso o tribunal aceita a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aceitando a denúncia, ele aceitando a denúncia, então entra a fase de processo mesmo. Aí ele vai ser processado por esses quatro crimes que ele está sendo acusado. E aí tem a fase de processo, ele vai ser ouvido, vai ser ouvido do Ministério Público e a defesa dele vai ser ouvido pessoalmente, né? E você pergunta que pode, bom, eu não sou meias penas não, mas são quatro crimes, dois deles inclusive têm penas bastante altas. O Ministério Público apresentou denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro o acusando de lavagem de dinheiro, peculato, apropriação indébita e organização criminosa. Os crimes, conhecidos como esquema da rachadinha, foram cometidos entre os anos de 2007 e 2018, durante o mandato de Flávio como deputado estadual do Rio de Janeiro. Ao todo, o esquema operado pelo assessor Fabrício Queiroz movimentou mais de dois milhões de reais. A quantia foi repassada ao assessor por meio de 483 depósitos, de 13 assessores. A denúncia foi fundamentada por depoimentos e documentos apresentados por funcionários do gabinete. Um deles, o da ex-assessora Luísa Souza Paz, que continha recibos e contra-cheques que confirmam a realização do esquema. Em paralelo, o senador tenta recorrer, reivindicando o foro privilegiado por estar exercendo cargo federal, quando as investigações começaram. Com isso, a defesa alega, poderia inviabilizar as provas apreciadas pela Justiça do Rio de Janeiro. A dica cultural de hoje é de um livro do estilo satírico, que retrata um país imaginário, que tinha na presidência um homem sem cultura, que governava para as elites. Vamos conhecer a sugestão do escritor Carlos Castelo, de São Paulo. Parada Cultural A minha dica vai para um livro, um livro do escritor Lima Barreto, que se chama Os Brusundangas, que saiu aqui pela Carambaia, juntamente também com o Numa e Ninfa, que é um outro livro do Lima Barreto. Os dois são livros da linha satírica desse escritor, que se dedicou a esse gênero de uma era brilhante. E Brusundanga é um país imaginário que vocês podem imaginar que é, obviamente, o Brasil daquela época. E que traz uma semelhança impressionante com o Brasil de hoje, os seus políticos, a sua ladruagem e todos os seus problemas que vivemos hoje. Acho que esse livro deveria ser adotado urgentemente pelas escolas brasileiras. Faltam apenas cinco dias para as eleições. E na hora de votar, é importante escolher representantes preocupados com a educação pública e com os direitos das crianças e jovens. Vereadores e prefeitos podem fazer muito pela educação. Nayata One conversou com eleitores para saber quais são as demandas mais urgentes. Trilhos do Brasil Em cenários de pandemia e pós-pandemia, candidaturas à Prefeitura e ao Legislativo Municipal precisam garantir o direito à educação de toda a população. Segundo uma pesquisa do IBGE, existem 11 milhões de pessoas no Brasil que ainda são analfabetas. Andressa Pelanda, coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação em São Paulo, expõe as principais demandas do setor. E a qualidade, ela passa por valorização dos profissionais da educação, por infraestrutura adequada nas escolas, por uma série de fatores que garantem que esses insumos sejam prestados e esses serviços sejam levados à nossa população de forma pública, gratuita. A pauta da educação é uma importante aliada no fortalecimento democrático. Ivone Bezerra, fundadora do projeto UERE, uma iniciativa que leva a pedagogia para crianças no Complexo da Maré, afirma que é preciso cobrar dos candidatos este compromisso. Nós temos no Brasil um desafio enorme de melhorar a educação desse país, que hoje é uma das piores do mundo. E por quê? Porque as políticas públicas, elas não são modernas. Thais Faloni, presidente da União Estadual dos Estudantes de Goiás, explica sobre o dever que os representantes políticos têm em firmar um planejamento efetivo para a educação. É através da educação que começaremos o trabalho de base e formação dos futuros cidadãos da nossa cidade, do nosso país. Priorizamos também políticas públicas como criação de restaurante universitário para os estudantes da rede privada, defesa do passe livre estudantil. O Brasil deixará de estar entre as dez maiores economias do mundo. Segundo pesquisa da FGV, a queda é devido à desvalorização do real frente ao dólar e ao agravamento da recessão econômica. A situação pode piorar mais no próximo ano, principalmente se o auxílio emergencial não for pago. Jonatas Campos conversou com a deputada Gleisi Hoffman, presidenta do PT, sobre o assunto. Entrevista Central Hoje entrevistamos Gleisi Hoffman. Ela é presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e também é deputada federal pelo Estado do Paraná. Presidenta, agradecemos sua participação. O Fundo Monetário Internacional estima uma queda acentuada na economia brasileira, da ordem de 5,8%. Segundo o próprio organismo, essas previsões eram piores. Um dos fatores para que esse desastre econômico no Brasil, digamos, seja menor, tenha sido reduzido, é o auxílio emergencial que o governo quer encerrá-lo agora em 2020. Quais as consequências, presidenta, para o Brasil com o fim desse auxílio emergencial? Gravíssimas primeiro para o povo, né, Jonatas, porque vai tirar a renda de muitas pessoas que hoje estão desempregadas e que também não têm trabalho para poder se sustentar, em razão da pandemia e da crise econômica no Brasil. Lembrar que esse auxílio emergencial foi uma proposta da oposição, que Bolsonaro colocou em ação, mesmo não querendo, e agora quer reduzir. Nós somos contra isso. E isso vai ter implicação, sim, no crescimento da economia. O Brasil já caiu da nona economia, já está, saiu das dez economias maiores do mundo. Isso é uma tristeza para um país do tamanho do nosso. Vou repetir as palavras do FMI novamente. Ele disse que a pandemia vai deixar cicatrizes profundas no Brasil. Como é que a oposição, o Partido dos Trabalhadores, dentro da oposição, vai reagir ao fim desse auxílio emergencial? Olha, mais do que cicatrizes profundas da pandemia, as cicatrizes serão deixadas pela política econômica liberal, neoliberal adotada por esse governo, que retira recursos do orçamento público das áreas sociais e não está preocupada com a renda das pessoas. Nós estamos lutando no Congresso Nacional para derrubar a medida provisória que cortou o auxílio emergencial. Nós queremos que o auxílio emergencial dure enquanto durar a pandemia e, depois dele, que o Bolsa Família seja reajustado para pelo menos R$ 600, para dar condições das famílias se reorganizarem na saída da crise, poderem procurar um emprego, procurar um trabalho e voltar a ter renda, porque isso vai demorar no Brasil. A inflação anda corroendo a renda do povo brasileiro e, principalmente, nos itens mais básicos, nos alimentos, nos materiais de construção. A oposição pretende apresentar alguma proposta que promova uma retomada do crescimento econômico no país, principalmente em 2021? Sim, o PT elaborou um plano, que é um plano voltado para a reconstrução do Brasil. Já fez esse debate e agora apresenta as fundações dos partidos de oposição para que a gente possa incrementá-lo e apresentar junto essa saída para o Brasil. Tem saída. Hoje nós temos inflação de alimentos, Jônatas, porque não tem mais apoio para a agricultura familiar. Os pequenos agricultores deixaram de receber crédito, de receber insumos. Hoje só tem apoio para a grande agricultura, aquela que exporta soja. Só que o nosso povo não come soja. Nosso povo come arroz, feijão, carne, batata, mandioca e isso está começando a faltar na mesa das pessoas. Assim como o gás de cozinha, que está num preço absurdo no Brasil, sendo que a gente é dono da Petrobras e do gás brasileiro. Então tem que mudar isso. Nós temos que voltar a ter os programas que nós tivemos nos governos do PT, do presidente Lula, que incentivavam todos os setores e colocavam dinheiro do orçamento público para defender os mais pobres. Essa é a centralidade do plano que a gente está apresentando para reconstruir o país. Falando um pouco de eleições, havia uma expectativa de que os candidatos bolsonaristas se despontassem nas eleições, nas capitais, inclusive em cidades médias. Isso não está acontecendo. A senhora tem uma expectativa boa para vitórias eleitorais dos partidos de oposição, dentre eles o PT, nessas eleições? Olha, Jonatas, eu acho que sim. Claro que é uma eleição difícil que a gente faz no Brasil. Ainda na sequência dos golpes que foram dados, da desconstrução da esquerda, principalmente do PT, da perseguição, mas obviamente que a população já está vendo o que está acontecendo. E aquilo que nós dizíamos lá atrás está começando a se realizar, infelizmente, que é um governo que não tem compromisso com o seu povo. Não cuida de gerar emprego, não cuida de ter comida barata na mesa, não cuida da renda das pessoas. Ou seja, a maioria do povo brasileiro está se virando para poder sobreviver e sem auxílio de política pública mais forte, como tinha nos nossos governos. Então as pessoas começam a fazer essa avaliação. Eu acredito que a gente vai ter um resultado melhor do que tivemos em 2016, mas vai ser um embate duro ainda nessa reta final. O apagão do Amapá reavivou o debate sobre energia e gestão do sistema elétrico. A situação de calamidade escancarou os limites da proposta de privatização da Eletrobras. Fabiola Antezana, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, nos ajuda a pensar em novos caminhos para a energia. Novos caminhos Enquanto o mundo discute a transição energética, o Brasil caminha na contramão dessa tendência, debatendo assuntos como o aumento da energia térmica na matriz brasileira, a retirada dos subsídios para a energia alternativa e a privatização do sistema elétrico nacional. Por isso, nós do Coletivo Nacional dos Eletricitários, temos feito diversos debates no sentido de defender o sistema elétrico brasileiro estatal, a implantação de placas solares nos reservatórios de água, de forma a aumentar a produção de energia sem impactos sociais e ambientais relevantes, o uso dos cabos de fibra ótica que cortam o Brasil de norte a sul para o projeto de universalização para o projeto de universalização da banda larga no país, a manutenção do subsídio na produção da energia alternativa para pequenos produtores. Esses são alguns dos itens, algumas das propostas que nós temos debatido junto ao Legislativo, entendendo que o principal, neste momento, é manter o sistema elétrico brasileiro estatal como estatal, para que não ocorra o que aconteceu no estado do Amapá, que já tem oito dias no escuro. A Central do Brasil está terminando. A gente volta amanhã. A Central do Brasil é a rede de comunicação dos movimentos populares. Legenda Adriana Zanotto